Música Ao meu lado, aqui com esse casal da Inocência Belfor Roxo, que respiram vilanismo, e eu tô com muita alegria de falar, porque sem querer, sem querer, Combinou... Malévola pra Malévola! Exatamente, gente, sem querer, obviamente que Dijassanã tá digna de uma porta-bandeira, né? A minha foi só pra brincar mesmo, tá até humilde perto dela, mas vai ter uma gracinha aí, Peixinho, vai ter? Vai ter, a Malévola hoje, o Corvo vier invocado, vier invocado, é Inocente, tá com tudo! A gente vai representar agora, vai Corvo! Gostei, e aí eu no meio aqui, eu tô quase saindo, porque vocês... Gostei, e vocês... Hoje é ela que manda, é Malévola, aqui eu só obedeço! Isso mesmo, gostei, homem é assim, tem que obedecer também, que a gente tá que tá, ainda mais de Malévola, não brinca não! Gente, mais carnaval, amo vocês, obrigada pelo carinho, mais uma vez, muito obrigada! A gente só tem a agradecer, gratidão! Esse é o ano da resiliência, hein, gente? Gratidão! Bora, gratidão, Peixinho, um beijo! Um beijo no coração de todos! Valeu, mais carnaval! Sucesso pra todos nós! Compartilha o ano inteiro, beijo! Um beijo no coração de todos nós! Obrigado.